Boa garota, em breve os homens peixe vão governar este Blue. E depois todos os outros mares, a Grand Line e a Layne. É, acho que a marinha pode ter algo a dizer sobre isso. A marinha pode ser comprada e vendida. E depois que forem usados, esmagamos. Você acha que matar humanos vai resolver todos os seus problemas? De jeito nenhum. Veja bem, quando um animal cresce selvagem, ele deve ser colocado nos eixos. Não se preocupe, não vou esquecer todo o seu trabalho. Você terá um lugar especial no meu império? Eu vou mesmo. Oh, Nami. Como sentir sua falta?